Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sanker, eu quero pedir para vocês aí já deixarem o seu like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e ativar o sininho para novas notificações. Como que está funcionando o canal por enquanto? Semanalmente eu estou postando aos sábados o vídeo da série Apresentando Pensadores, sábado vai ter o vídeo novo normal, que é o vídeo sobre o Edmundo Russel. No entanto, eu resolvi iniciar uma série paralela, que não vai ser semanal, mas vai ser mensal, e todo início de mês eu vou trazer para vocês um vídeo mais longo, não será um vídeo de 5, 10 minutos, será um vídeo bem maior, mais longo, assim, talvez meia hora, 20 minutos, mas serão vídeos que eu vou estar trazendo temas mais complexos de analisar, temas mais profundos para a gente poder estar conversando sobre eles. E hoje o tema que eu escolhi para estar trazendo, para iniciar esse quadro mensal, é a questão, será que o nazismo era de esquerda? Por que eu estou trazendo esse tema? A gente está vivendo um momento muito complicado, a gente tem um governo aí com ideias muito antidemocráticas, apoiando movimentos que pedem o fechamento do STF, movimentos que têm um caráter muito antidemocrático, pedem intervenção militar, a gente tem visto aí movimentos associados com símbolos nazistas e tal, e a gente precisa se questionar, será que o nazismo era de esquerda igual dizem as pessoas da direita? Perguntando para você, se uma pessoa de direita chegasse em você e falasse assim, olha, o nazismo era de esquerda, você saberia argumentar com ela que não é? Que ela está errada? Se não, assista esse vídeo, fique aqui comigo, porque eu vou apresentar para você argumentos claros, baseados na história e baseados na ideologia dos movimentos fascistas e nazistas, que mostram para a gente que o nazismo não era de esquerda, que o nazismo era um movimento de extrema direita. Eu vou começar aqui citando um autor chamado Franklin Ferreira, que é um teólogo de base calvinista, e que ele vai dizer o seguinte no seu livro Idolatria do Estado. Ele diz assim no livro dele, O fato é que os ditadores mais cruéis da história do século XX foram esquerdistas. Lenin e Stalin, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Adolf Hitler, na Alemanha. Ora, ora, ora. Temos aqui então um livro aí, de direita, dizendo assim que Hitler era de esquerda, assim como Stalin, que ele foi um ditador de esquerda. Será que essa afirmação se sustenta? Para a gente perceber que o nazismo não era de esquerda, a gente vai analisar duas coisas. Primeiro, o aspecto histórico. Então, será que historicamente dá para eu dizer que o nazismo era de esquerda? Segundo, o aspecto ideológico. Será que, de acordo com as bases ideológicas, filosóficas do nazismo, dá para dizer que ele era de esquerda? Primeiro, eu vou falar para vocês aqui uma distinção do que é esquerda e do que é direita. Esquerda e direita são termos um tanto vagos, né? São termos não muito definidos e fechados. Então, para a gente encontrar uma definição boa de esquerda e direita, a gente precisa analisar cada contexto. Se a gente quer entender como se configurava a esquerda e direita na Alemanha, nos regimes fascistas, a gente precisa estar avaliando isso a partir de um determinado contexto, de como essa política se configurava ali. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, só para a gente ter, de grosso modo, uma noção do que é esquerda e direita, para quem não tem noção nenhuma, não serão definições muito boas, mas eu vou estar apresentando para vocês, de grosso modo, de maneira geral, o que a gente pode entender para a esquerda e direita. A gente pode definir esquerda e direita a partir de dois eixos. O primeiro eixo é o eixo econômico. Então, alguém pode ser considerado de esquerda ou de direita com base na sua perspectiva econômica. Quais são os dois lados, esquerda e direita, no aspecto econômico? A esquerda pode ser entendida como tendendo a compreender que a economia, as riquezas produzidas, elas precisam ser distribuídas de forma mais justa e igualitária. Geralmente, quem cumpre esse papel, ou quem deveria cumprir esse papel de distribuição mais igualitária das riquezas produzidas, seria o Estado. Então, a esquerda tende a defender uma atuação do Estado social, de um Estado que trabalhe no sentido de produzir uma distribuição mais igualitária das riquezas produzidas num país. A direita, por outro lado, tem a tendência de defender a economia e seu funcionamento livre, sem intervenção do Estado. O Estado só pode intervir se for mesmo para garantir o funcionamento do capitalismo. Então, o Estado existe, segundo o pessoal da direita, para garantir o funcionamento do capitalismo. Ele não deve ter nenhuma função social. A função dele deve ser simplesmente assegurar que o capitalismo continue funcionando. E aí, eles não são contra a acumulação de riqueza, desigualdade social. Para eles, a desigualdade social não é um problema. Para eles, está tudo bem uma pessoa ficar mais rica e outra pobre, mesmo que isso... Porque para eles tudo é mérito, né? Porque se a pessoa tem mais dinheiro, é mérito dela e coisas desse tipo. Então, eles defendem uma economia livre, sem interferência do Estado social, a não ser que o Estado intervenha para garantir o próprio funcionamento do capitalismo. Jamais para ter um aspecto de distribuição igualitária da riqueza. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, que a gente também pode pensar na distinção entre direita e esquerda, é o eixo da moral e dos costumes. Então, a direita, ela tende a... Não necessariamente ela é, né? Porque tem os dois eixos. Às vezes a pessoa vai ser liberal na economia e não vai ser conservadora nos costumes. Mas, pelo menos, o eixo dos costumes tende a ser o caso de que a direita adote uma postura mais conservadora, ou até mesmo reacionária, no sentido de valorizar as tradições morais e os costumes que existem em uma determinada cultura. Especialmente se esses costumes forem os costumes da tradição judaica-cristã, da moral judaica-cristã. Então, tem esse aspecto de valorizar e de conservar os valores morais da família, de Deus, da pátria. E, por outro lado, a gente tem da esquerda uma tendência mais progressista no sentido da moral e dos costumes, de entender que a gente precisa avançar em pautas morais, que a gente precisa de maior liberdade para o pessoal LGBT, que a gente precisa de maior liberdade para que as pessoas possam fazer, por exemplo, o uso de drogas, como a maconha, por exemplo, uma legalização, talvez até do aborto, e essas pautas mais progressistas. Então, tende a ser mais ou menos assim a distinção. Essa é uma distinção grosso modo, não é tão boa, não é tão específica, mas que, para quem não tem noção nenhuma do que é direita e esquerda, pode dar uma ajudada aí. Mas vamos pensar aqui no caso do nazismo, vamos nos concentrar na questão se o nazismo era mesmo de esquerda. Para a gente fazer isso, eu falei que a gente vai seguir dois caminhos. O primeiro é a história, o segundo é as bases ideológicas. Vamos começar pela questão da história. Vamos lá. Como que surgiu o fascismo italiano? Que é o primeiro, que é o precursor, assim, para depois ter o nazismo. Então, para a gente entender a história, a gente precisa começar lá no fascismo italiano. O fascismo italiano, ele surgiu, né? Antes dele, a Itália era uma monarquia parlamentar. E aí, ela não estava conseguindo controlar muito bem os trabalhadores, não estava conseguindo integrar muito bem a classe trabalhadora, estava tendo greves e estava muito difícil lidar com a classe trabalhadora. E como controlar essa classe trabalhadora de uma forma que possa integrá-la. Como não estava funcionando muito bem, por meios parlamentares, surgiu, então, a proposta, claro, né? Assim, não alguém falou e pensou isso, mas surgiu, evidentemente, a necessidade de um, segundo essa perspectiva, de um controle da classe trabalhadora de uma forma mais violenta. O uso da violência para controlar a classe trabalhadora. Então, o fascismo, ele vai surgindo, assim, como uma tentativa de buscar controlar a classe trabalhadora por meio da violência. E aí, vamos entender as características do fascismo. Primeiro, o fascismo teve como percussor umas milícias, alguns grupos armados, que eram chamados de face. Por que face? Face significa feixe. Que era um feixe, assim, com um... Como é que chama? Aqueles pauzinhos, né? Mas o feixe, vocês sabem o feixe. E aí, o que? O feixe, o que ele era? O feixe, ele era um símbolo do Império Romano. Isso significa que esses grupos, os fascistas, eles eram grupos reacionários monarquistas. Eles tinham uma nostalgia do Império Romano, do antigo Império Romano. Então, eles falavam assim, olha, Roma já foi uma grande nação, um grande Império. Nós éramos um grande Império. E a gente precisa restaurar isso. A gente precisa lutar para resgatar esse nosso passado. E a gente vê esse discurso muito, né? Entre pessoas monarquistas aqui, da direita, que ficam assim, olha, o Império Brasileiro era uma maravilha. Nós tínhamos um grande Império. Dom Perno era maravilhoso. A gente precisa resgatar o Império. A gente precisa resgatar a monarquia. Ou a gente vê menos fraco, né? Em vez do Império, a questão é da ditadura mesmo. Olha, na época da ditadura era tudo muito bom. Era tudo maravilhoso. Então, a gente tem essa idealização do passado como se o passado fosse uma coisa maravilhosa. Que é uma característica reacionária. E era a característica dos fascistas. Os fascistas, eles eram inimigos dos operários. e eles eram grupos que lutavam, assim, de maneira militar, paramilitar, como milícias mesmo, contra os trabalhadores, contra a classe trabalhadora. Podemos citar aqui algumas características do fascismo italiano. Quando a gente olha para o fascismo italiano e para o fascismo em geral, na verdade, a gente encontra as seguintes características. A primeira dela é a ideologia antidemocrática. Então, o fascismo, na Itália, ele se opõe à monarquia parlamentar. Mas ele também se opõe à democracia liberal. Então, os fascistas eram contra qualquer tipo de democracia. Mesmo que essa democracia fosse uma democracia liberal. E eles estabeleciam a política nas mãos de um líder único. O segundo aspecto é o controle estatal. E aqui está uma coisa interessante, porque a gente fala assim, olha, está aí vendo, o fascismo era de esquerda, porque ele defendia o controle estatal. Meus queridos, vamos voltar um pouquinho no que eu falei. O que define esquerda em relação da economia é o Estado ser utilizado com o fim de distribuição igualitária das riquezas produzidas. Não é um mero controle estatal. É um controle estatal da economia que tem como objetivo a distribuição igualitária das riquezas produzidas. O controle estatal no fascismo não tem como objetivo a distribuição igualitária das riquezas produzidas. É o contrário. O controle estatal no fascismo tem como objetivo garantir que a economia esteja no controle autoritário do governo, do Estado. Então, não tem objetivo de distribuição da riqueza. Não tem nada a ver com Estado social. Então, quando uma pessoa falar para você que o nazismo ou o fascismo eram de esquerda porque tinha controle estatal, essa pessoa está mais por fora do que pinguim do Polo Norte. Porque o controle estatal do fascismo não tem nada a ver com controle social, não tem nada a ver com distribuição igualitária da riqueza. E esse controle do Estado também se estendia não só à economia como também à educação. Ou seja, a educação era controlada pelo Estado com fins de doutrinação. Outro aspecto do fascismo era o nacionalismo. O fascismo tinha um patriotismo exacerbado, exagerado e tinha essa nostalgia, como eu falei na Itália, do antigo Império Romano. Por fim, uma característica do fascismo que você encontra sempre no fascismo essa característica é o anticomunismo. O fascismo é antissocialista, antimarxista e está baseado na repressão de ideias revolucionárias. Nossa, será que tem, mais uma vez, semelhança com o Brasil aqui? Será que tem algum grupo aí que é muito anticomunista, que fica xingando todo mundo de comunista, que para eles existe o grande inimigo que é o comunismo, que vai destruir o Brasil, que vai destruir nossa cultura, os marxistas culturais estão querendo derrubar a nossa... Tem todo esse discurso, gente. Parece que as coisas vão se repetindo, né? Os fascistas, eles não só eram anticomunistas nas ideias, como também eram na prática. Isso é algo muito triste. Teve um socialista, um deputado socialista, chamado Giacomo Matteotti. E no dia 10 de junho de 1924, os fascistas sequestraram Giacomo Matteotti, ele foi empurrado para dentro do carro, a pauladas, e depois de um tempo, depois de dois meses, ele foi encontrado morto. Sabe, será que a gente não encontra um caso aqui semelhante no Brasil? de uma deputada socialista, ou melhor, de uma vereadora, agora eu não me lembro, mas de uma socialista que defendia o direito pessoal nas favelas e tudo mais, uma mulher negra, né? Que foi morta, que é o caso da Marielle. Parece que a gente pode aqui encontrar de novo uma história se repetindo. Infelizmente, isso é uma coisa muito triste. Mas vamos continuar. Os comunistas, eles buscaram resistir ao nazismo. E aí eu te pergunto, como que a gente resiste ao nazismo? Como que a gente... Ao fascismo aqui na Itália, pelo menos, né? Vamos usar nazismo só quando chegar na Alemanha. Mas aqui na Itália, como se resiste ao fascismo? Será que eles resistiram fazendo notas de repúdio? Não, gente. Eles fizeram violência. Eles usaram de violência mesmo. Revolução armada. Luta armada, para falar a verdade. Revolução ainda não. Mas luta armada. Luta de resistência. Não se resiste ao fascismo com toda a sua violência e opressão simplesmente dando notas de repúdio. Então, a gente teve grupos que realmente se armaram para resistir ao fascismo. E aí a gente tem o caso dos partisans. Os partisans, eles eram grupos armados, geralmente formados por trabalhadores, que buscaram resistir tanto ao fascismo quanto ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles ofereceram uma resistência armada, organizados em bandos, contra a ocupação alemã e contra o controle dos regimes nazifascistas. Os partisans, eles tinham membros não só na Itália, mas também na Alemanha, na Iugoslávia, na União Soviética e na França. E eu vou citar para vocês um partisan, que, inclusive, é o Chará, que foi provavelmente o responsável pela morte do Mussolini. Assim, a gente não tem muita certeza quem pegou a arma e fuzilou ele, quem apertou o gatilho. Mas, assim, algumas teorias entendem que quem fez isso provavelmente foi o Bruno Moretti, que era um partisan. Então, resistência armada. A gente vê muitas vezes as pessoas falaram assim, olha, o pessoal da direita, ah, na ditadura militar, eles vão falar regime militar, hoje até o povo está falando aí de democracia militar, alguma coisa assim, a gente vai ficar do absurdo, mas eles falaram, na ditadura militar, no regime militar, os guerrilheiros também foram violentos. Ora, é claro que foram violentos, é claro que tiveram que ser violentos para resistir à ditadura, não se resiste à ditadura para fazer notas de repúdio. Então, assim, a gente vê muita gente falando assim, não, mas os comunistas na época da ditadura, eles eram violentos também. Não se pode confundir essa violência revolucionária, essa violência de resistência com a violência opressora dos regimes fascistas. A gente vê gente fazendo esse tipo de confusão. Agora vamos para a Alemanha. A Alemanha, a gente vai ver de novo, repetindo, a história se repete. Vamos ver muitas coisas que a história vai se repetir aqui é do nazismo em relação às coisas que já aconteciam no fascismo na Itália. Então, um é esperado no outro. O nazismo é simplesmente um tipo de fascismo. O nazismo é um fascismo alemão. Como que se deu essa questão? Primeiro, eu disse para vocês que no fascismo italiano ele teve como precursor os fases, que eram grupos armados, milícias armadas. O mesmo aconteceu em relação ao fascismo alemão ou ao nazismo. nós tivemos os Freikorps que eram grupos armados, que eram milícias armadas, que eram grupos paramilitares, por assim dizer, que eram anticomunistas e que também eram monarquistas reacionários. Eles defendiam também uma restauração da monarquia. Só que eles defendiam essa restauração do império alemão como tendo valores militares absolutos. Então, além de defender essa restauração do império, eles defendiam que esse império deveria passar a ter valores militares absolutos. Então, eles eram monarquistas reacionários e muitos dos Freikorps, eles, os Freikorps também eram contra não só os comunistas, mas até contra os sociais democratas. Eram bem radicais mesmo. E muitos Freikorps, depois que o nazismo ascendeu ao poder, eles passaram a ocupar cargos importantes dentro do regime nazista. Eu vou citar alguns para vocês. O Martin Bormann, que foi secretário do Hitler, o Wilhelm Canaris, que foi chefe da espionagem nazista, o Henrique Himmler, que foi chefe da SS, e o Wilhelm Keitel, que foi chefe das Forças Armadas, o Henrique Himmler, que foi chefe da SA, e também que foi o cara que matou a Rosa Luxemburgo. Ah, peraí. Desculpa, gente. O Henrique Himmler foi chefe da SA e não foi quem matou a Rosa Luxemburgo, não. Eu vou falar da Rosa Luxemburgo agora, assim, separado. É porque eu notei aqui e tá vendo na continuação. Mas é que o caso que eu quero falar agora é da Rosa Luxemburgo. De novo, a história vai se repetir. Ó. Fácismo italianos. Os fácis. Nazismo tinha os freikorpos, grupos armados, milícias. De novo, fascismo italiano, assassinato do Giacomo Matteotti. De novo, agora a gente vai ter um assassinato na Alemanha, que é o assassinato da Rosa Luxemburgo, que é uma mulher até famosa, assim, que ela também foi capturada e morta pelos freikorpos. De novo, a história se repete, gente. Então, quando a gente vê o caso de Marielle, parece que a gente tá vendo a história se repetir. De novo, uma pessoa, né, isso aqui é um caso, mas, de novo, uma pessoa sendo morta, assim, logo pelo movimento. É uma coisa muito triste, assim, muito triste mesmo. Ela foi morta pela essa milícia, pelos freikorpos, simplesmente por quê? Porque ela é comunista, socialista, igual o Matteotti e igual a Marielle. Eu fico até... É ruim falar dessa questão. Mas vamos lá. Depois da primeira Guerra Mundial, a monarquia alemã, ela chegou ao fim e ela deu origem à República de Wehrmann. Eu não sei pronunciar muito bem, gente, eu é uma Wehrmann, eu sou meio ruim dessas questões de pronúncia. Mas ela era sustentada, geralmente, nos ideais da socialdemocracia. Eu acho que até aqui ficou muito claro que, até agora, os outros que a gente tá falando, reacionário, monarquista, é... que o fascismo e o nazismo... É, anticomunista. Gente, tá muito claro que o fascismo e o nazismo eram de direita, né? Mas... Mas aí, vamos lá pra várias provas, porque não é possível. Se a pessoa não se convenceu ainda que o... Mas vamos lá, tem gente que pede mais provas, vamos continuar dando provas. Outra questão que vai nos mostrar que o nazismo era de direita era como estavam configurados os partidos políticos na Alemanha. Naturalmente, os partidos na Alemanha eram divididos em centro, direita e esquerda. Então, centro, direita, que é minha mão direita, e esquerda. Quais eram os partidos de centro? Os partidos de centro, eles eram esses partidos com caráter mais social-democrata. Então, era o Partido Social-Democrata, o SPD, o Partido de Centro Alemão, o PC, e o Partido Democrático, o PD. E aí, na esquerda e na direita, né, a gente tinha na direita o Partido Popular Nacional Alemão, o DNVP, e na esquerda, nós tínhamos o Partido Comunista Alemão. Então, na direita, o Partido Popular Nacional Alemão, o DNVP, e na esquerda, o Partido Comunista Alemão. E aí, a gente pergunta, qual desses partidos era aliado do Partido Nazista? Quem que vocês acham? Será que o Partido Aliado, do Partido Nazista, era o Partido de Esquerda ou o Partido de Direita? Será que era o Partido Comunista Alemão? Ou será que era o Partido Popular Nacional Alemão? Claro, gente. O Partido que estava aliado do Partido Nazista era o DNVP, o Partido Popular Nacional Alemão, que era o Partido Nacionalista, Reacionário e Monarquista, aliado do Partido Nazista. Então, assim, fica claro que, em termos de distribuição política, de um lado, nós temos, no meio, vamos lá, os partidos, SPD, o PC e o PD, que eram os partidos de centro. Na esquerda, nós temos o Partido Comunista, na direita, nós temos o Partido Nazista e seu aliado, o Partido Popular. Então, pela organização dos partidos, está muito claro que o nazismo, no espectro, estava na direita, aliado do Partido Popular Nacional Alemão. Então, mais uma vez, a própria organização dos partidos na Alemanha nos mostra que o Partido Nazista era um partido de extrema direita, aliado do Partido Popular Nacional Alemão. agora eu vou ter que fazer uma crítica aqui ao pessoal da esquerda, na época do nazismo, porque o que aconteceu? a gente tinha a República de Verma e ela era social-democrata. Os comunistas, eles, claro, são contra a social-democracia e tudo bem. mas, nesse momento, eles não tiveram uma análise muito clara de conjuntura. Por quê? Porque eles falaram assim, olha, vamos ser contra os sociais-democratas. E eles passaram a chamar os sociais-democratas também de fascistas. Então, eles usavam o termo, tipo assim, sócio-fascistas. Eles são fascistas também. Então, os comunistas se posicionaram da seguinte maneira. Os sociais-democratas também são fascistas. Nós precisamos combater. Só que aí, o que aconteceu? Os nazistas, eles também eram anti-sociais-democratas. Então, de alguma forma, o pessoal comunista, ao ficar contra a social-democracia, eles também ficaram na mesma posição de luta contra que ficou o nazismo. Porque o nazismo também era contra a social-democracia. Então, de alguma forma, podemos dizer até mesmo que os comunistas contribuíram para a queda da social-democracia na Alemanha. E essa queda, a derrubada da social-democracia na Alemanha, abriu as portas para o nazismo. E isso é muito importante da gente pensar. Eu não sou muito boa, assim, de falar de política sempre. Não tenho muitos estudos, assim, em termos da da conjuntura política, de como ela deve ser feita. Mas eu fico pensando se isso não aconteceu também no Brasil. é claro que em níveis menores, mas na época que nós tivemos o PT versus Bolsonaro, muita gente falou assim, olha, eu sou de esquerda, mas eu também sou contra o PT. Não vou voltar no PT, porque o PT é um partido que também tem um pé ali na direita e tudo mais. Mas será que em algumas conjunturas políticas a gente acaba tendo que se unir com o menos pior para impedir que aqui o fascismo se estabeleça? Então, assim, será que neste contexto político em que o fascismo está surgindo, não seria interessante que a esquerda tivesse se aliado com os sociais democratas para combater o fascismo? Por vezes, eu acho que assim, quando o fascismo está surgindo, quando o fascismo está se levantando, por vezes vai ser necessário que a esquerda, como disse, ela se una com os sociais democratas ou que ela se una com outros movimentos antifascistas, mesmo que esses movimentos não sejam tão de esquerda, para poder estar resistindo ao levante do fascismo. E na Alemanha parece que não teve essa análise da conjuntura política. Então, os comunistas ficaram fortemente contra os sociais democratas e acabaram, então, contribuindo para que a social democracia na Alemanha perdesse força e isso abrisse as portas para a ascensão do nazismo. Então, se parece que em determinados contextos políticos é necessário uma análise maior da conjuntura e de refletir um pouco sobre isso. Eu vou continuar aqui, é só uma crítica, não sei se também, vocês comentem aí no comentário se vocês acham que essa crítica é válida, se não, porque também eu não estou aqui para ser domimático nem nada disso. Então, a República Social Democrática era prática, ela acabou entrando em colapso e aí, o que aconteceu? Como eu disse para vocês, o fascismo é uma forma de tentar controlar a classe trabalhadora. Então, foi óbvio que a burguesia alemã ia apoiar a ascensão do fascismo na Alemanha, a fim de que a classe trabalhadora pudesse ser contida e controlada. Então, com essa frágil social democracia sendo combatida de todos os lados, tanto pelos comunistas quanto pelos nazistas, a burguesia alemã viu que ela tinha que fazer alguma coisa. Porque, tipo assim, ou os comunistas iam tomar o poder ou os nazistas tomavam o poder, porque a social democracia caiu de todo jeito. Então, para impedir que os comunistas tomassem o poder, a burguesia na Alemanha, ela temendo que o comunismo tomasse o poder, interessante isso, lembra muita coisa que se repete na história, mas temendo que o comunismo tomasse o poder, eles pressionaram o von Hindenburg a fazer de Adolf Hitler o líder do partido nazista, seu primeiro ministro. Em 1934, Hindenburg faleceu e Hitler foi eleito como líder supremo da Alemanha. Então, com essa desculpa, olha, vamos proteger o país do comunismo. A social democracia está caindo, então é melhor a gente ter um fascismo do que ter um comunismo. Então, para a gente se resistir ao comunismo, a gente precisa de uma coisa mais radical. Isso aí lembra um pouquinho da 1964, né? A gente está aqui na iminência do comunismo, comunismo, o perigo do comunismo, nós fizemos de uma ditadura para impedir que o comunismo se instale no poder. Então, isso se repete. Hoje também, a gente precisa, a gente ouve aí muito discurso de, a gente precisa de uma intervenção militar, os comunistas são uma ameaça e por aí vai. O nazismo, ele marcou o início de um tipo de Estado que, segundo a Hannah Arendt, nunca tinha existido antes. Ela chamou esse Estado de totalitário, que é uma característica específica do nazismo e ela também vai por qualquer característica do stalinismo, mas eu não vou dizer se ela está certa ou não, porque isso é uma coisa que eu não estudei. Mas, pelo menos em relação ao nazismo, ela fala que o nazismo tem uma coisa específica, um caráter específico que é o totalitarismo. O que é o totalitarismo? O totalitarismo tem como seguinte aspecto, segundo o livro, a origem do totalitarismo da Hannah Arendt. O primeiro aspecto é o antissemitismo ideológico. Os nazistas perseguiam os judeus movidos por um ódio, ao fato deles serem detentores da riqueza, ao mesmo tempo que eram um grupo impotente. O outro aspecto é o imperialismo. O nazismo se apoiava na emancipação política da burguesia através da expansão econômica. O terceiro aspecto era a exigência de lealdade total ao regime. O nazismo exigia lealdade restrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. O quarto aspecto é a propaganda ideológica. O nazismo usou de propaganda como meio de doutrinação. O quinto aspecto que a Hannah Arendt aponta é a perseguição política. Por meio da polícia secreta despótica, os nazistas perseguiram aqueles que eram considerados inimigos. E o sexto aspecto é a política de extermínio. Os nazistas construíram campos de concentração para extermínio em massa. Então são essas as seis características do nazismo. O antissemitismo ideológico, o imperialismo, a exigência de lealdade total ao regime, a propaganda ideológica, a perseguição política e a política de extermínio. Eu vou contar aqui para vocês um caso de uma pessoa que foi morta pelo... Foi morta não, na verdade. Ela não chegou a ser morta, mas ela foi levada para o campo de concentração. Muitas pessoas falam que o nazismo ele perseguiu judeus. É verdade. Mas ele perseguiu outros grupos que muitas vezes não são mencionados. Um grupo é os próprios comunistas. A gente não vê muito o povo falar assim olha, o nazismo matou... A gente até vê, né? Fala assim, o nazismo matou homossexuais, matou ciganos, matou judeus, matou testemunhas de Jeová. Mas a gente não ouve muito falar assim, o nazismo matou comunistas. Matou, gente. Os comunistas deveriam ser colocados na lista. Porque eles também foram alvos de perseguição dos nazistas. E geralmente não é colocado. Precisaria ser colocado. E eu vou citar aqui um caso de uma testemunha de Jeová chamado Henrique Dornick que foi maltratado pelos nazistas. Ele... Em 1940, Dornick ele foi batizado como testemunha de Jeová por um cara chamado Corhand Graboi e depois ele... E esse Corhand Graboi ele morreu num campo de concentração. O pai de Dornick foi enviado a um campo de concentração enquanto o Dornick foi enviado para um reformatório. Todas as manhãs lá no parte do reformatório uma bandeira suástica ela era hasteada e aí todo mundo era obrigado a saudar dizendo do rei Hitler. O Dornick como testemunha de Jeová ele não era a favor de fazer a saudação à bandeira e por isso ele era espancado por não fazê-la. E aí claro o pessoal foi pressionando ele olha salda a bandeira senão a gente vai te enviar para um campo de concentração. E aí ele preferiu ser enviado para o campo de concentração do que ceder a exigência dos nazistas de saudar a bandeira. E aí ele foi para o campo de concentração o Dornick e ele recebeu no campo de concentração até a proposta de ser liberto eles falaram para ele olha se você ficar ao lado do Hitler se você saudar a bandeira você vai poder ser liberto do campo de concentração porque é só sua religião que está te impedindo ele abandona sua religião e tal ele não aceitou isso e o que ele recebeu como resposta foi o seguinte já que não aceitas a proposta olhe para a chaminé crematória é através dessa chaminé que você recuperará sua liberdade ou seja você vai ser queimado e você só vai ser livre do campo de concentração quando você subir como fumaça para o céu sei lá e aí depois de muitos maltratos graças aos nossos amigos aliados que lutaram contra os nazistas ele foi liberto num bombardeio e algumas pessoas morreram nesse bombardeio mas o Dornick sobreviveu e e foi essa história eu escrevi essa história dele porque a gente foi essa história de uma pessoa que talvez não seja muito conhecida que sofreu no regime nazista eu acho que com essa parte histórica ficou muito claro de que o nazismo era de direita reacionário antidemocrático monarquista e aí a gente vai antissocialista acho que são muitos aspectos claramente de direita mas a gente vai ver a questão ideológica para a gente pensar um pouco aqui vamos lá primeiro vamos falar um pouco da questão da economia o nazismo ele era antiliberal e antissocialista então ele era os dois ele era contra o liberalismo econômico e ele era contra o socialismo ele dependia de uma espécie de capitalismo de estado só que a gente tem que ter em mente isso aqui capitalismo de estado não é a mesma coisa que estado social estado de bem estar social social democracia o capitalismo de estado que eu estou falando aqui ele não tem como objetivo a distribuição igualitária da riqueza ele tem um controle da economia mas não um controle que tem um objetivo social por isso esse controle do capitalismo não pode ser entendido como um controle do ponto de vista da esquerda esse controle na verdade ele tinha outros objetivos que é o objetivo do estado ser uma ditadura uma ditadura gente ditadura controla tudo então é importante ter em mente que defender uma economia que é importante ter em mente que a economia controlada pelo estado não significa que um regime é de esquerda o estado na disso ele controlava a economia não com o objetivo de distribuir a riqueza de maneira igualitária a economia era controlada pelo estado porque se tratava de uma ditadura e aí por exemplo vou dar um exemplo para vocês quando a gente estuda a ditadura militar no Brasil a gente percebe que a ditadura militar era estatista ela tinha um controle sobre a economia então ela era ao mesmo tempo antissocialista ou seja controle da economia para distribuição igualitária da riqueza não mas controle da economia para garantir o funcionamento de uma ditadura autoritária sim e aí eu pergunto para vocês será que a ditadura militar é brasileira era de esquerda porque tinha controle sobre a economia claro que não gente nem o pessoal de direita vai falar aí que a ditadura militar era de esquerda só porque controlava a economia não sei que a pessoa seja muito doida ou muito desinformada ignorante sei lá mas o controle da economia não necessariamente quer ter um regime como de esquerda para ser de esquerda tem que ser o controle da economia com o objetivo distributivista ou com o objetivo de fazer justiça social e coisas desse tipo então o simples controle da economia como aconteceu na ditadura militar brasileira ou como aconteceu nos regimes fascistas não tem nada a ver com esquerda e aí vamos por último falar de uma coisa que é assim eu vou terminar com isso com esse argumento depois que eu falei isso tudo depois que você pode até ter apresentado todos esses argumentos para o seu amigo de direita talvez ele vire para você e fale assim olha não me convence porque o partido nazista a gente foi analisar o nome chama partido nacional socialista alemão então o partido nazista era socialista tá vendo socialismo é de esquerda gente quem faz esse tipo de argumento está mais por fora do que pinguim do polo norte por que? socialismo era uma palavra muito vaga na Alemanha tanto a palavra socialismo quanto a palavra liberalismo vou dar um exemplo para vocês Max Stiner que é um autor anarquista ele escreveu um livro chamado o único e a sua propriedade alguma coisa assim e ele chama o comunismo de liberalismo isso mesmo o comunismo é chamado de liberalismo no livro do Max Stiner ele chama de liberalismo social olha que interessante um autor alemão chamando o comunismo de liberalismo o contrário também aconteceu tem um autor que ele inspirou o regime nazista chamado Oswald Splinger e ele defendeu um tipo de socialismo chamado socialismo conservador que era um socialismo anti-marxista e eu vou ler aqui eu achei um livro dele em inglês mas eu vou ler uma citação do livro dele e eu traduzi para o português para facilitar para a gente compreender eu não vou ler em inglês eu vou ler em português numa transição que eu fiz para mostrar para vocês o que era o socialismo conservador para vocês perceberem que a palavra socialismo não necessariamente designa o socialismo marxista a palavra socialismo não necessariamente designa nem o socialismo de esquerda a palavra socialismo no Oswald Splinger significava outra coisa assim como a palavra liberalismo no Max Stiner também não significa liberalismo econômico como a gente viu o liberalismo poderia se referir até ao comunismo e a gente vê isso também tem partidos aí com um monte de sigla com social que a gente sabe que não tem nada de social que são partidos de direito partidos social cristão e por aí vai mas vamos ler aqui uma citação do Oswald Splinger que é quem defendeu o socialismo conservador e que foi quem inspirou o nazismo ao regime nazista então de onde vem a palavra socialismo do nazismo vem desse autor Oswald Splinger vamos ver o que Oswald Splinger diz ele diz assim quando se trata de pensar ou agir positivamente os marxistas são impotentes portanto agora enfrentamos a tarefa de libertar o socialismo alemão de Marx eu digo socialismo alemão pois não há outro olha isso eu digo socialismo alemão pois não há outro por meio de um cálculo verdadeiramente grotesco Marx transformou a dicotomia instintual entre as duas raças germânicas na dicotomia material entre dois níveis de classe ao proletariado ele atribuiu a ideia prussiana de socialismo enquanto a burguesia ele atribuiu a ideia inglesa de capitalismo estas são as equações falsas que deram origem aos quatro conceitos cujo significado concreto todos estão familiarizados hoje ele continua assim a melhor definição das duas classes ainda é uma vergonha lógica então para ele essa distinção entre classe trabalhador e classe e burguesa dominante era absurda para Oswald Splinger e ele continua é por isso que os conceitos básicos de Marx são considerados alternativos morais a palavra socialismo e capitalismo são termos para o bem e o mal dessa religião e religiosa o burguês é o diabo o assalariado é o anjo de uma nova mitologia e é preciso apenas provar os caminhos vulgares do manifesto comunista para reconhecer por trás da máscara literária o cristianismo independente então para ele o que o manifesto comunista fala essa coisa de distinção entre as classes é tudo um absurdo mitologia ele continua a evolução social é a vontade de Deus o objetivo final em uma era anterior era a salvação eterna o colapso da civilização burguesa costumava ser chamada de juízo final então ele chamou o marxismo de uma religião e ele continua marx conseguiu pregar o desprezo pelo trabalho olha esse discurso marx pregou o desprezo pelo trabalho vocês não lembram aí de alguma pessoa de direita falando que de vagabundos que os comunistas são vagabundos não gostam de trabalhar vamos continuar a leitura aqui a greve olha o que ele diz a greve é o aspecto mais antissocialista do marxismo olha aqui o que o Oswald Splanger diz ele diz que o verdadeiro socialismo é contra a greve e ele continua é o sinal clássico de suas origens que na filosofia de um empresário que Marx aderiu por instinto e hábito é aqui de novo a questão que a gente ouve também muito a Marx era sustentada por um empresário pelo Engels e ele continua com referência aos padrões políticos inatos do homem socialista prussiano o marxismo não faz sentido o marxismo é uma ideologia isso é evidente pela maneira como divide a história uma técnica adotada pelos materialistas após a diminuição da força da fé cristã por essa razão o marxismo não é uma ideia verdadeira combina de maneira racional isto é arbitrária os símbolos e padrões visíveis de duas ideias todo método do pensamento marxista é uma coisa do momento é eficaz porque todas as pessoas empregam seus conceitos como armas se eles foram ou não corretamente entendidos não é importante eles são eficazes porque o som das palavras e a força da oratória fizeram as pessoas acreditarem em algo o que eles acreditam é muito mais uma vez a ideia imutável de suas próprias vidas seu próprio sangue olha o que ele diz hoje o marxismo está entrando em colapso em meio a orgia clamorosa da tentativa de tornar realidade e ele continua os ensinamentos de marx juntamente com o egoísmo de classe olha ele chama a classe trabalhadora lutar pelos seus direitos de egoísmo de classe são culpados de fazer com que a força de trabalho socialista e o elemento conservador olha que Oswald Spleng era um socialista conservador se entenda o mal e portanto também não entenda o socialismo aí ele termina dizendo o trabalho deve se livrar de suas ilusões marxistas Marx está morto então de onde vem a palavra socialismo do partido nazista dos Oswald Splenger que era um socialista conservador anti-marxista então fica muito claro por aí de que era um partido de direita que o socialismo ali não tem nada a ver com o socialismo de esquerda que o socialismo aqui é o socialismo prussiano que é o prussiano socialismo ou também conhecido como socialismo conservador a palavra socialismo então aqui ela é simplesmente não tem nada a ver com o socialismo da tradição da esquerda com Marx não tem nada a ver com isso é um socialismo anti-marxista e talvez hoje a gente não usa mais esse termo pra se referir ao nazismo por quê? como eu falei pra vocês naquele tempo a palavra socialismo e liberalismo era usada de maneira muito equívoca então assim a gente vê Marx e Stinner chamando o comunismo de liberalismo a gente vê aqui Oswald Splenger chamando o conservadorismo de socialismo o que que acontece? até aquele tempo as palavras não estavam muito bem definidas hoje que a gente já tem uma definição mais clara do que é socialismo e do que é liberalismo talvez faça mais sentido usar socialismo só no sentido marxista ou no sentido de esquerda e deixar de lado essa significação que ele teve na Alemanha de socialismo de direita o socialismo porque o termo não significa o mesmo que a gente tem de hoje era um tipo de conservadorismo e isso lembra muito um fascista que existiu no Brasil que é o Plínio Salgado no Brasil o Plínio Salgado era um fascista integralista que ele era um católico conservador e muito nacionalista e que lembra muitas posições hoje que o pessoal da direita defende então eles são extremamente religiosos um fanatismo religioso muito grande um moralismo religioso um patriotismo muito forte e aí se a gente olha para a história brasileira a gente percebe que o fascismo aqui no Brasil esteve muito associado ao conservadorismo religioso então é quando a gente olha para Bolsonaro quando a gente olha para Olavo de Carvalho a gente não está muito errado em ver neles muitas semelhanças com o fascismo e eu fui acho que aqui até onde eu trouxe para vocês as características do nazismo são muito semelhantes o vídeo é mais longo mesmo gente mas esses vídeos são mensais por isso eu peço para vocês assistirem é uma vez que eu vou estar postando um vídeo mais longo para tratar de um assunto mais polêmico eu espero que vocês tenham curtido o vídeo deixem aí o seu like ativem as notificações e sábado eu vejo vocês de novo com um vídeo sobre Edmundo Russo da série Apresentando Pensadores mês que vem eu vou pensar num outro tema vocês podem comentar aí também que tema vocês gostariam de ver assim eu tratando é um tema de política filosofia religião teologia fiquem à vontade psicologia também podem comentar aí eu finalizo aqui agradeço a todos que acompanham o meu canal e aí está aí gente nazismo era claramente de extrema direita